Começamos mais uma live e hoje a gente vai... Será? Ok Ih, esqueci de tirar a música, mas eu sou manta Pronto Beleza Será que eu tô pronta pra isso, mano? Não sei não, hein Eu não sei se eu tô pronta, não Tá pronta, sim E aí, Wara, tudo bem? Enfim, é fiapado, né? Seguindo um safado É, então, vamos lá, né? Será? Ai, não, eu esqueci de fazer uma coisa Tinha que fazer uma coisa antes de vir aqui Peraí Ai, caramba Esqueci total disso E aí, Wara, tudo bem, Wara México? Como é que você tá? Wara México Dei... Dei time out nesse cara aí Porque ele só tava falando bosta Então, né Não quero Tá bom, Wara? Que bom que você tá bom Que bom Agora, sabe o que eu vou fazer Antes de ir lá Pro Ganon? Eu vou Vim aqui Na fonte da fada Porque eu quero ver o que eu preciso Pra Pra upar aquela armadura de bárbaro lá Eu acho que são coisas de linéu Não sei se eu vou ter, não Boa tarde, Lo... Ô, Igor, perdão Boa tarde, Igor Tudo bem, e você? Como é que você tá? Eu quase falei boa tarde, Lo Isso mesmo Isso aí Boa luz Deixa eu só botar aqui Os comerciais Aí Como é que tá indo, gente? Sábado de vocês Fim de semana de vocês Tá indo bem? Ixi Desculpa, bichinho alado Será que vai ter fadinha aqui? Tava na hora de pegar umas fadinhas Eu vou precisar de muitas fadas Eu tenho três fadas só, mano Só posso morrer três vezes Quatro com a mifa Deixa eu ver se ela consegue upar a minha armadura aqui de bárbaro Mas eu acho que não Tá, isso daqui eu tenho Ah Como é que cheguei no início da live? Que bom, né, Igor? Que bom que você tá bem Você vai poder ver eu zerando Ê Yay Esse daqui eu já upei uma vez Esse daqui também Esse daqui eu posso... Eu posso usar um pá de novo Yes Eu não sei se eu vou usar essa armadura lá com o Ganon Provavelmente não Mas vai que né Vamos, mas primeiro você precisa terminar as shrines Então, Igor Mas hoje eu vou... Depois baixar o cacete no Ganon É, então Hoje eu vou zerar o jogo Tipo Vou lá matar o Ganon Daí depois eu faço o resto das coisas que tem que fazer Entendeu? A minha... O meu objetivo é esse Hoje Deixa eu só ver aqui Que tipo de... De... Charge of attacks Também me up Tá Enfim Ah, mas eu vou usar essa daqui Numa Essa daqui Tem uma calça melhor pra usar? Não Só essa Peraí Entendi Também funcionou Na vez que zerei Eu fiz tudo antes de enfrentar o Ganon De qualquer forma Vai de cada um Sim, sim Eu vou fazer... Eu vou fazer... Ai, não pode melhorar isso daqui Ai, que pena Ai, não pode melhorar Ai, tá Que pena Seria uma pena Tipo Acho que seria muito roubado Se desse pra melhorar também Né? Tá louco Tá Será que eu deixo esse capacete aqui? Eu não sei Acho que eu vou lá então agora Né? O set é só visual mesmo Tururu 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 Que pena, né? Pô, ele é tão bonito Aquele set lá Nossa Imagina se desse pra deixar Com um monte de De defesa também, né? Ia ser muito roubado também Ia dar não Tá bom Deixa eu ver com que arma eu tô Nossa Nossa, eu tô com muita arma boa aqui Nossa Master Sword tá com 60 de dano Que isso Caraca Eu botei minha roupinha Gente Não tem arco Pra Enfim Esse aqui é o melhor arco que eu tenho Pode ser Eu tô pensando em ir direto lá no Ganon Mas eu não sei se vai dar Vamos ver Caraca Oh Então Caraca Easy, nossa, que fácil Onde é que era mesmo? É, por aqui Opa, o que é isso aqui? Ah, não, mas acho que eu já vim aqui Já, já vim aqui Aqui é a sala do rei Aquele cabação lá Boa tarde, meu senhor Ai, gente, peraí Eu vou Eu vou desligar o Daruki Porque senão eu vou ficar usando ele Meu Deus, Master Sword Bonitinho, né Quando eu for lá, eu troco as armas Agora que chegou aí, eu posso dizer Ela só fica potencializada no castelo Sério? Eu não sabia Nossa, mas 60 de dano É muito dano Ai, estão tão facinhos esses bichos Eu não vou pegar esse arco não Eu não tinha tirado esse negócio daqui Acho que não, né? Olha, tem essa arma aqui Ai, o bom é que as armas voltam tudo, né, velho? Coisa boa As armas voltam tudo, os bichos também, né? Ai, vocês estão ouvindo bem, galera? Meu microfone tá meio longe aqui Quebrou Mas já Olha, flecha de bomba Inclusive, eu tô com pouca flecha, né? Peraí Não, não tô Nossa Não, realmente não é pouca, não, viu? Peraí, é por aqui mesmo? É, é sim Essas armas aqui são muito boas, cara Olha só essa daqui, velho Esse arco aqui também Bom demais Cadê? Aqui Pronto 52 de dano, cara Muito bom Vou subir ali Vamos com o segundo zóio hoje, mano Não vou nem parar pra explorar Que a gente já explorou, né? Não tem porquê fazer de novo Peraí Comida, né? Sempre vou Inclusive, eu não fiz comida Ai, vai dar ruim Será que eu preciso de... Ah, mas acho que eu tenho muita comida já Não, tá bom Acho que eu vou por aqui, ó Se eu tirar o... O meu escudo Sei lá Ai, já me viram já Talvez elas voltem Quando os monstros revivem Provenientes da Blood Moon Sim Droga Droga Teria sido bom demais pra ser verdade Ah, droga Errei aquele ali Vou usar esse daqui Que é uma... Muito ruim Ai, Link Ai, droga Eu vou voltar no save Eu vou voltar no save Caralho, mano Não, não, não Na moral Ai Oi, ômega Tudo bem? Faz por favor Vem pra mim, amor Toca teu celular aí Como é que você tá, ômega? Ai, consegui Tudo certo? Eita Não é bravo que era água aqui E como é que tá, então, sábado hoje E ômega Tudo certo? Aqui vai ter um linal boladão Pra eu bater, né? Não lembro Tô de aluguel Em um apartamento Quê? Tá fazendo o quê? Tu tem 11 anos, menino Como assim? Me explica isso aí Ih, rapaz Na real Eu não precisava lutar com esse linal de novo É só se eu quisesse, né? Ah, mas eu acho que eu vou lutar sim É um treinamento, né? Afinal de contas Como um adulto dá Ah, tá Tu não tá sozinho Mas fiquei Ué? O que que houve? Como assim? Tá de aluguel em um apartamento? Você tá sozinho? Pô Olá, boa tarde, meu senhor Eu tinha tanto medo De matar esse bicho no começo Oi, Kaffi E aí, tudo bem? Ah, não Droga Tinha que ter desviado o Link Inferno Depois que pega o jeito com o Irineu Ai, meu Deus O que que foi isso? Ele me deu uma chifrada Seu otário Não Caramba Peguei Peguei todas as memórias sim Todinhas Todinhas Pinto Ela estraga rápido, sim Amaster Sword? Amaster Sword não Amaster Sword demora Mas eu tenho medo de usar Ai, meu Deus Pistolou Não Ah, eu desviei, mano Ai, como eu odeio esses bichos Sério Sério Ui Ai Ai, ai Caramba Caramba Ai, ai Ai, ai 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 Ah, velho, na moral, caramba Não Tá com oito de vida Meu Deus, como eu dei esses bichos Saco Ah, velho, sabe de uma coisa que eu esqueci? Eu não tô afim de voltar Mas eu vou ter que voltar Esqueci de fazer uma coisa Você dá nas magn... Nada é gostar e mal Que coisa feia Pois é, né? Começa a do Flurry Rush Só que não, né, Igor? Só que não Sabia que dá pra montar o Linel? Sim, sabia, já fiz Já fiz isso, já Eu tenho que ir lá na Vila Cacarigo Porque eu tenho que falar com a Impa Uma última vez Aham, sim Bater nas costas dele, sim, aham Deixa eu falar com a Impa só mais uma vez Pra falar que eu conquistei todas as bestas Como é que ela fala? Ah, parece que você já visitou todas as localizações Ah, das memórias Cem anos atrás, você e a princesa eram muito próximos Você era um conforto e uma presença encorajadora pra ela Enquanto ela se esforçava a cada dia para concretizar seu destino Por isso que ela acredita em você E por isso que ela tem A força pra lutar com o Ganon sozinha Tadinho Link, a princesa Por favor Se apresse e salve a nossa princesa Ela esteve lutando sozinha por 100 anos Aliás Como você está indo até agora? Eu sinto a presença deles Daruk, Urbosa, Revali, Mifa Cem anos atrás, eu coloquei minha vida na linha Pra lutar com todo mundo Ao lado de todo mundo, né? Mas eu não pude protegê-los Eles morreram sem... Eles morreram sem concretizar seus destinos Eu vivi todo esse tempo pensando que eles morreram em vão Mas essa energia que eu sinto da sua presença Parece que eles ainda não desistiram Eu também posso sentir que eles estão muito felizes de te ver de novo Que fofo Agora vocês todos servem o mesmo propósito Agora é hora de atacar a Calamidade Ganon Enquanto ele está fraco Se apresse para a princesa Vá agora Ah, ela me mostrou Acho que você vai encontrar a Calamidade Ganon no castelo de Hyrule Até com as... Mesmo com as bênçãos das bestas divinas do seu lado Você deve ter cuidado A Calamidade Ganon será bem protegida Esteja preparado para qualquer coisa Tá bom Ó, era isso que eu queria, ó Que ela me dissesse essas coisas Agora, olha aqui, ó Main quest Destrói Ganon Tá bom então, hein Tô indo Ih, rapaz Agora sabe como esse cara Esse não é Eu acho que esse Lux aí Tá aí só pra zoar, mano Não dá bola, não Já falou um negócio que eu não gostei No começo da live Enfim, não sei porque que tá aí ainda Mas... Assim, né Vamos lá Agora eu só vou correr mesmo Aí é pra cá Ó, gente Tadinho do link. Esqueci da estamina, Link. Calma. Será que se eu for por lá vai ser mais rápido? Acho que não, hein? Ah, eu acho que eu preciso de uns escudos, não? Será que tem escudo bom aqui? Tem, tem, que delícia. Arco eu não preciso não, né? Não, peguei uma espada enferrujada mesmo. Esse aqui, eu não sei se é bom. Não, é bom sim, é bom. Tá bom. Oi Bala, tudo bem? Vem! Vem ver eu gerar. Vamos lá. Ah, daí eu tenho que virar a direita, né? A direita ali. Na frente. Pra cá. Estou quase chegando ali, né? Eu queria esquecer a primeira DLC pra fazer de novo. Entendi. Acho que todo mundo, né? A primeira DLC? Haha, eu ainda não fiz as DLCs, sinta bastante inveja. Não fiz nem o jogo ainda, né? Tipo... Tô aqui, né? Estamos aqui na luta. Ai, não olha pra trás não, por favor. Tô com a vantagem, né? Tomei uma coisa nova na pele. Até mesmo... Como que eu já fiz? Tomei. 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 Tomei, né? Tomei. Tomei justamente... Çavo volta. O que é isso? Ah, velho. Caramba, que saco vocês. Ah, louco. Ué, eu fiz isso aqui, não foi? Vocês viram? Ai, que saco. Sério. Vale, sai de novo. Pronto. Estou muito ruim nisso. Não sei o que eu tento fazer ainda, mas enfim, né? Cuidado, hein? Nossa, eu achei que ia dar a lua de... Hã? Vai dar a lua de sangue aqui? Que horas são? Não, não vai não, eu estou louca. Ai, papito. Os tiros do helicóptero não dá pra refletir. Até reflete, mas não acerta. Sério? Olha só. Você nunca vai me convencer que o nome do Shuin não é Shuin. É Shuin, só que é com o Sh. Nesse caso eu ia na flecha mesmo. Sim, não adianta. E aí, Gui? Quanto tempo? É verdade. Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Tá indo bem a vida? Meu Deus, tá ficando muito vermelho aqui. Por quê? Não! Não, não, não! Ah, não! Por que ele... Seu arrombadinho. Ah, velho, eu tava lá em cima. Meu Deus, por que você fez isso? Ah, meu Deus, por que você fez isso? Ah, meu Deus, por que você fez isso? Caraca, mano! Sobe aqui agora! Vai subir sim! Caraca, mano! O cara tem que dar essa! Eu tô indo muito mal. Ai, demônio! Aliás, eu preciso de xingamentos que não sejam palavrões. Porque eu tô com vontade de falar tanto palavrão! Ah, não! Vou ter que ir ali pegar, não adianta. É muita coisa valiosa pra eu não pegar, tá ligado? Agora, bota a roupinha. Cheoinho! Não! Ai! Te sigo desde 15 de janeiro! É muito tempo, né? Que bom, né, Gui? Como é que tá a vida? Quantas novidades aí? Não! Não! Beleza, agora sim. Meu Deus, é agora, hein? Ai, papito! Ai, meu Deus! Eu não tô pronta, não! Vou botar minha espadinha. Minha espadinha, ó. Será que eu entro com essa... Com essa... Ai, eu gosto tanto dessa peninha aqui. Eu vou deixar essa peninha nele. Tô zerando os caras, hein? Que legal! E Cuphead? Nossa, guerreiro, hein, Gui? Guerreiro. Oi, Bios! Boa tarde! Tudo bem? Tá, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Santuário. Que isso? Caraca, tem um coração aqui, mano. Eita! Ai, ai, já era. Eu já matei todas, Bios! Já matei todas! Ih, rapaz. Link. 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 Me desculpe, mas meu poder não é forte o bastante. Eu não consigo segurá-lo. Ih, caramba! Eita! Já sim, Bios! Caraca, o maluco é uma aranha! meu deus porquê caraca agora meu momento chegou agora meu momento chegou muito bom essa nossa última oportunidade não vamos falhar vamos lá amiguinho caraca 100 anos esperando espere princesa nosso momento chegou ai que legal vai tirar metade da vida dele? espero que sim eita eita que delicia ai sim mano meu deus por que que não deu outro por que que não deu outro né eita 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 caraca caraca mano até tem sabe mas ela não é forte ela não é forte sim eu vou tomar deixa deixa eu ver o que que eu vou tomar pera ai nossa esse daqui era bom hein caraca caraca mas é só 4 minutos né será que eu mato ele em 4 minutos caraca 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 Ah, pronto Aquele lá é mais difícil mesmo Aquela festa lá dos gerudos Eita 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 Não vai dar certo Ah, vai sim Ah, vai sim Ouch Vou comer Ah, vai sim Ah, vai sim Ai Caralho Matei, hein Será que ele tem três vidas que nem a Majora? Tomado Eita Caraca Bala Sério Se você não terminar as bestas, tem que matar os quatro blights de uma vez Caraca Que Nossa Nossa É hard mode, né Se eu ligar Teleporte Cuphead é tenso até desmemorizar os quadrões e conseguir passar Vai quase mora Vai quase mora Ganon Ganon nasceu com um passado Passado Obscuro Ele é o corpo de um De um antigo mal que retorna a todo Retorna a cada reencarnação Caraca, mano Por que a princesa está aqui? Meu Deus Ele vai matar meu cavalo Eita Eu não tenho espaço pra ele agora, meu anjo Sai de cima do cavalo, Link Ah, tá Beleza Eu tenho arco assim Eu tenho espaço assim Sente Meu Deus O que é no porcão? Ah, então esse é o porcão que vocês falam tanto Speedrunner faz isso assim Que sai do platô É super factível Nossa Que tenso Ah, é só uma flecha Por que eu estou tendo que fazer isso com meu cavalo? Eu não queria Ah, tá Entendi Eu tenho que atacar os pontos brilhantes O que? Meu amor Não vai dar Volta Volta Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Tadinha Zelda Desculpa Tadinha Zelda, desculpa Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Meu Deus Meu Deus Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Eu não vou fugir Beleza Que chapa Eu tenho que atacar os pontos brilhantes Amém Eu tenho que atacar os pontos brilhantes A princesa vai morrer, mas enfim, né? É só não ficar na frente dele, né? Na real. Ah, puta, merda. Não, meu cavanilha vai morrer, meu Deus. Onde? Peguei uma coroa clipe sem ele. Eita, não vai dar tempo. Peguei um ataque. Peguei um ataque. Peguei um ataque. Jovei um ataque. Os preços passos. Mas não está dando certo, gente Caraca, velho Será? Não Eu tenho que voar até ele? Não é possível, mano Não é isso O que eu estou fazendo de errado? Ah, tá O que é meu porcão? Ele estava com a ser Ele estava com a ser É isso IMO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, que bonitinha. Posso pedir? Você realmente lembra de mim? Acabou? 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 Caraca, eu estava esperando mais um boss. Tem pós-créditos porque você pegou as memórias. Ah, que legal. Tá bom. Rapaz. Acabei. Tem pós-créditos, então. Tá, eu vou ver. Ah, a musiquinha desse jogo é muito linda. Agora que você terminou o quê, Bala? Calma, o que que tu quer me dizer? As alas do Bernardo Wilders. É, bem bonitinha mesmo, mas eu preferi ela de cabelo curto no trailer dos dois. Sério? Mas é, eu não sei. Acho que eu também preferi ela de cabelo curto. Sabe essa cena final que você tem que usar o paraglider? Sei. O que que tem? Você tem que usar o paraglider. Se você não estiver naquela câmera lenta, o Ganon não morre. Mas tem uma hora específica que tu tem que usar esse negócio também, né? Percebi. Porque eu não tava conseguindo, né? Tá louco. Mas depois foi. Será que tem alguma Louise? Não vai ter Louise, é só japonês. Oi, Cosmo. Tudo bem? Show. Cheguei nos créditos. Tadinho. Tudo bem. Tudo bem. A gente matou o Ganon. Mas a gente vai ter muita Zelda ainda. Meteu o sarrafo no Ganon, sim. Tá bem legal. Tá bem legal. Eu achei que ia ter mais. Nem deu pro cheiro mesmo. Eu achei que ia ter mais um... Mais um Ganon. É possível matar o Serum sem o paraglider, mas é muito insano. Nossa, eu não imagino como que... Como é que faz isso. Que louco, né? Archer Shrines pegaram as Coroxid e dar up no set. Sim. Isso aí, Igor. Isso aí. Eu quero fazer isso daí. E ainda tem as DLCs. Sim. Eu não tenho as DLCs, mas... Eu quero fazer as DLCs também. O Small End terminou esse jogo sem gastar estamina. Sim, você me contou. Louco. Deve ser tenso. Será que eu posso passar um pouquinho mais rápido os créditos? Não, calma. Também. Eu sou muito apressada. A gente é muito apressado, né? Tem que esperar. A câmera lenta gasta estamina. Sim, tô ligado. Tô ligado. Como é que ele fez isso? Meu Deus. Enfim. Tem que ser muito louco. É só que tipo, o Coinsan não é aquele cara. Atacar não usa estamina, não. Mas usar o paraglider, correr... Fazer o ataque... Fazer o ataque... O ataque forte também usa. Tudo usa. É o Hero Mode. Acho que é DLC. Não sei. É DLC. O Hero Mode é DLC. É tipo... É tipo um... Pensa em como fazer uma câmera lenta. Não sei. Ah, que saco. Não deveria ser. É, eu também acho que não. Recomendo. Tu já jogou o Hero Mode, Cosmo? Mas eu vou fazer assim. Quando tiver DLC, a gente vai fazer tudo isso daí. Nossa, quanto nome, velho. Tá louco. Nossa, tudo isso daí é gente que traduziu o jogo? Tá bom, então. Na minha laje eu tô no Hero Mode. Que massa, Cosmo. Legal. Arma gasta rápido e os goblins já são os azuis. Eita, nós. Caramba. O Hero Mode no começo do plato é um saco, mas é bom. Deve ser bom, deve ser bom. Eu também joguei no Hero Mode e zerei. Que legal, Igor. Deve ter sido bem tenso, né? Deve ser bem tenso o Hero Mode. Mas tem muita coisa pra fazer nesse jogo ainda. Nossa. Eu vou ficar cansada de jogar ele. A gente jogou 100 horas, né? Pelo menos é o que tá escrito lá no... No comecinho lá do... Tipo, tá escrito no mínimo 100 horas. Não é muita coisa. É pouco, se for ver. Parabéns pela vitória. Valeu, Cosmo. Valeu. No platô que não dura nenhuma arma. É tenso mesmo. Imagina. Uma porrada de sua vida vai embora rapidinho. Esse é o Hero Mode. Eita, nois. Deve ser tenso. Depois faz o desafio da Speed Runs. Ele era assim que sai do platô. Talvez, né? Eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe eu faço assim. Olha, Special Thanks. Agradecimentos especiais. Blá, blá, blá. Eu quero ver a última cutscene. Que a bala diz que tem, né? Quero ver. Tem, é fofa. Sério? É fofa? Quero ver. Já sabe dos finais? Que finais? Que finais. Que finais. Que finais. Que finais.